O que é que ela vai aprontar essa maluca? Pegadinha e neta no Jô Cláudio Show. Vamos rir! Oi, meu amor. Adivinha quem é? Ai. Peraí. Ai, desculpa. Desculpa mesmo, eu te confundi. Foi mal. Obrigão, teu rosto tá todo sujo, velho. O quê? Teu rosto. Adivinha quem é? Nossa, eu vou te confundir com o meu namorado. Nossa, desculpa, desculpa. Legal, teu rosto tá todo sujo, cara. Tchau! 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 Tchau!